Essa folha aqui, quem conhece esse frisador? Alguém conhece? Alguém sabe dizer aí? Vai lá, vai respondendo. A gente começa já a botar a mão na massa, viu? 122 pipa, eu já vou começar. Alguém sabe aí desse frisador aí? Alguém sabe? Esse frisador aí. Onde é esse frisador? Responda aí, passa aí. Coração, né pipa? Coração, 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 coração. Chauvinha! Uma que já botou aqui. Cíntia. Oi. Acertou! Foi na Cíntia mesmo. Então eu vou começar a mostrar, vou tirar agora os comentários, mas vão compartilhando, viu? Vão compartilhando, vão em diversos grupos aí. Vou desativar, pronto, pra que vocês possam ver melhor, né? Então vai compartilhando aí com os amigos, nos grupos, no WhatsApp, no tudo. Compartilha, compartilha, compartilha. Papola Cíntia, aonde foi feito a transformação, ó, papola Cíntia. Aqui foi pintado no EVA, que cor, Marcelo? Isso aí, foi no amarelo, foi no amarelo, eu coloquei no verde e queimei no castanho. Queimou no castanho. O verde fluiu, aí mergulhou no verde e queimou no castanho. No amarelo, gente. É amarelo. Desculpa. Amarelo ouro. Amarelo ouro, aí mergulhou na anilina verde e depois no castanho. Isso. Notou pra secar, depois que secou, ele frisou e aí depois foi feito isso, ó. A papola Cíntia, ela tem essas curvinhas aqui, né? Então, primeira curvinha, segunda curvinha. Primeira curvinha, segunda curvinha. Aqui, ó. A gente vai cortar dentro dessa curvinha mesmo, ó. E arredondar aqui. Vem do outro lado, ó. Corta na curvinha. A folhinha do jasmin é desse jeito, né, Pipo? O daqui, o daqui, no caso aqui, da empresa, é desse jeito aqui, a folhinha. A folha, mas tem outras folhas de jasmin, tem outras folhas de jasmin que é diferenciada. É. Aí o daqui, gente, é lindo ele. É bem grandão. Ó, aí agora aqui na folhinha, a gente vem, ó, passa cola só de um lado. Ó, cola só de um lado. E coloca na parte de trás da folhinha, ó. E passa a cola instantânea. Eu tô passando assim porque o tubinho é bem durinho. Se for um tubinho flexível, ó, você vem com a própria tesoura e aperta com a tesoura, tá bom? Ó. O lado certo e o lado avesso, com o cabelo de cima pra cá. A outra flor que nós vamos transformar é a flor do algodão. E quase um círculo, né? Aí você pintou aqui e ficou, foi, Marcelo? Esse aí foi o EVA Rosa Bebê. Ó, que lindo, Pimpos. Rosa Bebê, pode falar. Foi Rosa Bebê. Mergulhei numa... No etanol. No etanol. Depois num amarelo ouro. Isso. E em seguida eu queimei com vermelho. Pronto. Então, Rosa Bebê. Mergulhada toda a pétala no etanol. Depois no amarelo ouro. E depois as pontinhas com o... Com vermelho. Vermelho. Frisou. Olha que lindo, né? E aí depois a gente faz isso aqui, ó. Entre uma pétala e outra a gente dá o corte. Dá o corte aqui, ó. Entre uma pétala e outra. Dá o corte. E bem aqui atrás, emborco. Ó. Apenas eu vou triscar. Deixa eu dar uma empadinha aqui. Ó. Emborco. Só molho um pouquinho. E coloco uma pétala atrás da outra, colando. Molho um pouquinho. Ó. Molho um pouquinho. E vou fechando suavemente. Eu não deixo assim abertinha, que ela é um pouquinho aberta. Pra que aqui no meio, ela dê esse espaçozinho aqui, ó. Fechadinho, né? Aí aqui eu venho com o miolo. Como é o miolo que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o pistilo. E aí aqui eu vou utilizar o pistilo, ó. Amarelinho. Deixo umas pontinhas mais baixas. Coloco aqui a pontinha do arame. Um beijo pra quem estiver chegando agora. Nós estamos aqui pra me ensinar a fazer o jasmin. Né? E vamos montar um pé de jasmin. Ó. E por coincidência, essa cor que eu pintei, eu pintei essa cor outra noite. Entendeu? E quando foi hoje pela manhã, eu fui pesquisar as cores de jasmin. E eu me deparei com essa cor natural, né? Lindo, 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 gente. Perfeito. Aí eu digo, meu Deus. São transformações, né? Ó, Pico. Abre. Enrola com a fita. Pronto. Somente uma pétala. O jasmin é uma flor bem simples. Porém, muito bonita. Muito bonita. Topzeira, né? E aí, ó, vem... É, é. Ó. Não tem muito negócio de incrementar assim, não. É rapidinho mesmo e acabou. Tá aqui no arame 16. Mas também nós podemos fazer no arame número 22. Ó. No arame 22, a gente pega dois aramezinhos. Pega bem ali pra mim, Marcelo, que eu me estilo. Ó. No arame 22, pode pegar um arame 22 ou dois. Amarrar do mesmo jeito. Pode deixar, não precisa mostrar, não. É, precisa não, é. Deixa eu fazer. Pronto, ó. No arame 22, porque eu fiz uns no arame 16. Arame mais grossinho, né? E outros eu coloquei no arame 22, ó. Linha, amarra. Por quê? Pra ele ficar mais flexível na hora de montar o galho e na hora que eu vou dobrar, tá bom? Então, aqui, ó, eu venho. Amarro com a linha. Passo a fita floral. Chuvinha de coração. É a nossa linguagem quando tá desativado os comentários, né? Isso, muito bem. É bom demais, people. Lembrando pra vocês que a semana que vem do dia 30... É dia 30? É. Deixa eu ver, vocês me pegaram, viu, gente? Se é do dia 30 ao dia 7, próxima semana já, tá bom? Vai ser três aulas maravilhosas que vocês não viram. E a PeopleJu ainda não ensinou. Extraordinária. E depois dessa semana, as tuas flores não serão as mesmas. Promessa da PeopleJu, tá bom? Então, corre, porque senão fica de fora, né? Porque só vai participar quem tiver inscrito, porque é no grupo fechado. É gratuito. Mas o evento só é pra quem tá inscrito, tá bom? Então, fala com a Marcela pra te colocar no grupo. Pra te fazer a tua inscrição bem direitinho, pra não ficar de fora. Então, vamos lá. Aí, agora, só é furar aqui no meio, ó. Fura no meio. Traz bem pro início. Cola no comecinho aqui dos pistinhos, ó. Pronto. Aguarda secar. Somente isso. Esse outro aqui, também do mesmo jeitinho. Ó, vem. Tá ligado pra mim, né, Sandra? Tá ligado pra People. É. Bom. Passa a cola. Pronto. Então, eu fiz aqui, ó. No arame número 22 e aqui no arame 16. Lindo, né, People? Perfeito. Aí, aqui, ó. Eu já deixei mais quatro. Pronto. Que aí, nós vamos montar um galho. Né? Pra depois formar um galho com três desses. Pra montar o buquê. Que é desse jeito que é feito o pé do jasmin, né? Então, vamos lá, ó. Arame número 16. Vou firmar esse aqui em cima. E vou colocar esses aqui, ó. Pronto. Ó. Trago esse aqui pra cá. E aí, agora, eu venho. Olha que lindo, né? Venho com a linha número 10, ó. Vou amarrar. Ai, Samis Lentz, se você tiver aí, muito obrigada pela água de coco, viu? Pense nos coco doce. Meu Deus do céu. Obrigada, querida. Ó, amarrei. Venho com a fita floral. Bora compartilhando. Chamando as amigas, chamando as colegas, a mãe, o pai, a tia. Né? Chamando todo mundo. Ó, vem. Um beijo pra quem é a primeira vez. Seja bem-vinda. Nós temos conteúdos maravilhosos na nossa página do Facebook, Flores da People. No nosso Instagram, que é esse. No nosso canal do YouTube, no grupo. Gente, que coisa é essa, hein? Que os arranjos são esses que vocês estão fazendo tão transformados e tão lindos. E colocando nos grupos. E a que tá fazendo a farinha do EVA? Que hoje colocou, foi os passo a passo, né? Triturando, peneirando, motivada, ensinando. E isso é que é bom. É bom pra nós, né? E eu tô assim, maravilhada. Pronto, ó. Fiz aqui. Aí aqui eu vou vir com a folhinha, ó. Vou colocar três. Tá muito. Eu já vou montar esse buquezinho aqui. E depois que eu montar esse daqui. Eu já vou, pra gente adiantar um pouquinho. Pra depois eu abrir os comentários e começar a conversar com vocês. Ó. Duas. Ó. Três. É lindo demais, velho de jasmim. Lindo, né, Picos? Ó. Aí aqui vem, ó. Amarro. Perfeito, né, Marcelo? Marcelo tá aqui maravilhador. O que é que eu fiz ali, Picos? Daqui a pouco vocês vão ver. Ele fica assim, ó. Olhando. E coincidência, essa folha, essa folha aí, eu tá com, acho que, uns 10 anos atrás, né? Ah. Eu fiz uma flor lá em Natal. Hum. Naquele bairro do Alecrim. Ah, não. Lá nas quintas. Nas quintas. Sei. Com essa folha aí, do pé de jasmim que eu tirei. Foi mesmo? Do molde. Foi lá na igreja Nossa Senhora do Perpétuo. Eu fiz uma flor maravilhosa com ela na Silvete. Foi. Em 2010. Aí eu pego uma série, menina. Pronto, gente. Aí aqui, ó. Tá o buquezinho, tá? Aí aqui eu vou vir com esse. Mais outro, ó. Mais outro. E mais outro. Olha que coisa linda, Picos. Olha. Lindo, né? E aí eu vou amarrar os três juntos. Marcelo fica só sonhando aqui. Fico babando. Depois eu vou mostrar pra vocês bem direitinho. Fico só imaginando como vem a transformação assim. De repente, surge. Vem, ó. Amar os três. Ó, tem três. Ó. Surge e vai me fazer. E vai dar certo. Ó. Na hora. Aí aqui eu tô amarrando, ó. Bem amarradinho. Convênio. Pra ficar bem seguro. Vocês vão ver que maravilha vai ficar. Então, aqui tem um buquê. Depois, vou ter mais dois, né? E aí ficaram três buquês de jasmin junto, ó. Daqui a pouco vocês vão ver aqui a transformação. Né, Pipo, Marcelo? É, sim. Vem dar pra voltar pro povo aqui, vem. Boa tarde, Pipo. Aparecendo. Tudo bem? Eu estou aqui perto de vocês. Vem logo. Vem? Tá aqui do outro lado. Vem juntinho aqui, ó. Bem pertinho da Pipo aqui. Vou já mostrar. Eu estou aqui perto de vocês aqui. Pronto, Pipo, ó. Deixei esse aqui um pouquinho mais alto. Olha. São três. Aí aqui, ó. O que é que eu vou fazer aqui? Vai ser feito o seguinte, ó. Aqui eu vou vir logo. Umas folhas, ó. Acho que é boa. É, dá pra ver. Venho. Umas três folhas, ó. Deixando elas maiores. Aqui embaixo, ó. Deixa eu afastar um pouquinho. Que é pra que vocês possam ver bem. Afaste um pouquinho pra trás. Tá muito em cima. O quê? Tá muito em cima aqui a câmera. O que é que afaste mais pra trás? Afaste mais. Tá bem. Não. Tá tirando por aí. Não, não mexe aqui. Aqui não pode mexer. Porque senão sai de forma. Pronto, isso. Melhorou. Só. Então, vamos lá. Vou montar aqui esse buquê, hein? Vamos lá. Embarrando bem. Ó. Lembrando, pra quem estiver chegando agora, 171 people, é isso? Isso aqui, 171 people. Tô montando aqui. Seja bem-vinda quem estiver chegando. Vou já ativar os comentários. Montei o buquê do jasmin, ó. Aí, aqui, eu fiz o quê? Fiz outro, ó. Com três. Certo? E como é que vai ser feito aqui o pé de jasmin? Um cabo de vassoura. Aqui, ó. Eu afinei. E aqui, eu vou colocar esse aqui, ó. Vou colocar a linha também aqui embaixo, Marcela. Tira aí a linha pra mim? A linha? É. Vou tirar aqui, ó. Vocês estão entendendo, né? Que eu já enrolei, ó. Até aqui. Aqui é porque eu vou colocar dentro da argila. O pé do jasmin, o cabo dele aqui, o tronco, o caulo, ele é somente assim, ó. Cheio dessas folhas, né? Acho que eu vou logo levantar as folhas aqui antes de eu amarrar, viu? Pronto. Vamos lá. Pronto. Como é que eu vou fazer? Ó. Eu vou começar a montar aqui o cabo do pé do jasmin, ó. Vou montar aqui. Pronto. Daqui. Vou montar aqui, ó. Vou montar aqui as folhinhas. Por que é que eu vou logo começar? Porque quando eu amarrar os galhos aqui, Pico, vai ficar um pouco pesado, né? Então, eu já vou colocando aqui as folhas. Ó. Mas aqui pode entrar no marlinho, ó. Precisa botar só duas voltas mesmo. Ó. Venho. Então, aqui eu vou logo botar as folhagens no caulo e no pé do jasmin, ó. Venho. Aí eu vou descendo. Olha que lindo. Vocês vão já entender. Desço. Vou colocando mais. Um abraço aí para a Parnamirim, aí para as minhas de Parnamirim, as Pico de Parnamirim, a Gina. Isso. Eita, Gina. Eu, as Pico de Parnamirim, aquele abraço. Estamos com saudade de vocês. Aqui de Pernamirim. Isso. Aqui de Fortaleza. As Arteiras de Mossoró. Aquele abraço aí para a Gorete. Gorete. Vamos juntos aí, Gorete. Agora lembrou, Gorete. Lembrou. Oh, meu Deus. Esse Marcelo, sei não, viu? Um beijo para todos vocês do Brasil, todas as capitais, os estados, os municípios, os distritos, os sítios, os povoados, arredores, né? E para fora do Brasil também. Para o estado aí, o país da Assucena, da Silva Chaves, da Manuela, né? Da Rochelma, da Dani. Ó. Um abraço aí para as Alagoas, para o Maceió, até o Segipe. Um abraço aí para a cidade de Recife. Eita, beijo, beijo, beijo. Tira aí, Maceio, tome. Ó, Picos, aqui eu estou fazendo o tronco, ó, do pé do jasmin. Um abraço aí para Campina Grande. Tá bom. João Pessoa. Muito bem. Um abraço aí para Salvador. Vai mandando, vai mandando beijos e abraços. Olha que lindo, né, Picos? Ó, perfeito, né? Essas tonalidades, meu Deus do céu. São muitos topzeiras. E o pé do jasmin, ele é assim, fino com essas folhas. Pois é. Aí, Marcelo, bora, Juscelene, lá para olhar. Menino, já vi. Não, mas vamos lá, que é para você fazer igual. Vocês têm noção do que é isso, gente? Mas é assim, ele cria, ele me chama, a gente aqui, nós dois, junto aqui, a gente começa a criar, começa a fazer. Isso é maravilhoso. E o trabalho, ó, rapidinho, é feito. Por quê? Porque a gente trabalha juntos e trabalha com concordância e trabalha na união, né? Isso é tudo de bom. E aí, o trabalho, rapidinho, a gente faz. Mas, quero dizer para vocês que amanhã tem uma aula topzeira no canal do YouTube, né? Três horas, natalina, viu? Tá top, top. Amanhã e sábado, já vou, não sei na segunda, na sexta, né? Porque a Marcela não vai planogramar ainda. Mas eu posso dizer para vocês que a aula de amanhã e a aula de sábado no canal do YouTube são inéditas e natalinas, tá bom? Para vocês aí, né? Cada vez mais enriquecer aí os conhecimentos de vocês e para ajudar, olha que linda, Fico, na transformação. E aí? Né? Aí aqui eu vou logo aproveitar também, passar logo já um pouquinho de fita, ó. Para ir facilitando. É top ou não é top? Vou baixar esse fita. Quando o Fico Marcelo falar que vai ser topzeira. É top. É porque vai ser. Quando o Fico Marcelo falar que vai ser transformações, vai ser transformada. Ele está empolgando aqui, viu? Viu, Fico? Vou já botar os comentários para vocês falarem. É rapidinho. Vem cá. Estamos vendo? Um abraço. Ele está aqui, gente. Do lado, mas ele quer... Eu vou afastar já aqui a câmera. Espera aí, menino. Olha. Pronto, ó. Preenche aqui. Aí aqui eu vou deixar mais baixinho. Por que que eu vou deixar mais baixo? Porque aqui eu vou vir, ó. Já vou colocar esse aqui. Deu para entender, ó? Vou colocar esse aqui. Linha. Ah, linha. Olha. Ele está só olhando. Está dormindo, ajudando na professora. Rapaz. Marcelo, está cochilando, Marcelo? Dobrando no meio de novo. Cochilando, meu filho. Depois está tirando no outro, já. Cochilando, ó, professora. Não, mas é, viu, Pimpos? Ele já queria dar um cochilozinho ali. Conta que está na hora. Negócio cochilar, não. Não deixei ele cochilar. Ó, Pimpos. Amarro. Aqui eu já dobrei essa linha daqui. Marcelo dobrou em quatro voltas. Por quê? Porque essa minha linha aqui, dez. Ela é um pouco fraquinha, ó. Rapidinho. Então, eu estou trabalhando com ela. Cochilando, Pimpos Marcelo. Cochilando, meu filho. O negócio aqui é sério. Acorde. Aí, aqui, ó. Eu venho. O negócio é esse, Pimpos. Que enrolada, né? Mas não é não, Júlio. Porque eu estou querendo botar logo essa folha aqui embaixo. Né? Às vezes a gente quer fazer um giro, né? E fazer um giral. Mas vai dar certo, viu? O bom é isso. É transformação. Ai, ai. Sei não, viu? Essa Pimpos, Júlio, se lembra, não existe. Mas é assim mesmo. A gente tem que transformar. Entendeu? Ó. E é bom. Exatamente. Olha aí, Marcelo. Arrumação linda. Mas está lindo, né, Pimpos? Ó. Vem. Vai rolando. Sinceramente, viu, Pimpos? Nunca enrolei assim. Mas está dando certo, ó. É uma maneira nova de fazer. De preencher o caule aqui. Mas está dando certo. Olha que lindo, Pimpos. Olha que agora nós vamos colocar. Vou baixar aqui e vou colocar o outro. Cadê Marcelo? E outro galho. Isso. Agora vamos já já começar o outro galho aqui. Aí agora eu venho. Cadê a linha? Bem pequenininha. Isso aqui. Olha isso aí não. Olha o tamanho da linha, Pimpos. Eita, quem está com o pé de garçalinha. Meu filho. E a Fernanda. Ó. E olha só. Que lindo. E olha só. Que topzelo. Qual é a nota, Marcelo? Qual é a nota aí, Pimpos? Espera aí que eu vou até terminar. Esse pé de jasmin aí. Que eu falei para ela que eu ia ser mais um passarinho para fazer um livro aí. É. Mas olha aí. Entendeu? Ele queria que eu botasse um ninho. Eu disse. Não. Aqui eu venho. Porque aqui atrás seria o que fez um ninho. Foi, Pimpos. Ele queria que eu botasse até um ninho. Diz que a arrumação é essa, Marcelo. Isso nem existe, né? Não. Existe e existe. Porque ele tem ali. É. Mas fica aqui. Não é inicial não. Ai. Ai. Espera aí, Pimpos. Deixa eu me concentrar aqui no meu trabalho. No meu pé de jasmin. Que está muito lindo. Está muito top. Aqui. 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 Ó. Vou amarrar aqui. Depois eu vou levantar as folhinhas. Agora eu vou fazer o acabamento. Vai falando aí com as pipas, Marcelo. Rapaz. Eu nem estou acreditando que vai sair esse pé de jasmin. Vai ficar... Marcelo está com som, Pimpos. Tô fiz isso. Pronto. Aí vai enrolando. E aí, Pimpos. Estou cortando. Vou cortar aqui essa linha. Bem direitinho. Uma dica para vocês. Façam como eu sempre faço. Comece amarrando de cima. E não precisa colocar essas folhinhas como eu procurei colocar. Por quê? Porque eu achei que ia dar certo também do caule. E terminou passando da medida que eu fiz, né? Então, no final, eu terminei fazendo a mesma coisa. Então, assim, não houve grande sucesso como eu queria fazer não, viu? Mas aí, vai dar certo. Ó. Vou enrolar bem direitinho. Vou continuar prendendo. Pronto. Ó. Vai dar certo. Vai dar certo aí, Marcelo. No final, a mesma coisa, né, Pimpos? É topzera. Isso. Pronto. Deixa eu terminar aqui de cobrir o caule. Ó. No final, o resultado foi o mesmo. Eu tive que enrolar aqui, segurando o peso, né? Então, dava certo de fazer. Que aí, dá menos trabalho. Porque aqui eu tenho que ir levantando a florzinha, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu gosto de mostrar tudo, ó. Vou levantando aqui, ó. Enrolando. Então, se eu tivesse começado o mesmo, como eu ia fazer, de cima para baixo, o trabalho ia ser o mesmo. Por quê? Porque aqui eu estou colocando o peso, ó. Né? Então, não houve diferença, não. Então, dá para fazer. Pronto. Tudo bem cobertinho. Vem. Coloca as folhinhas no mesmo lugar, ó. Pronto. E aqui é a agenda. O cabo do pé do jasmin, ele é assim, comprido. Olha. Que lindo. Agora, eu vou vir com o jarro. Vai lá, o jarro Marcelo. O jarro. Peraí. Esse foi pico. Pronto. Aí, aqui, ó. O jarro. Baixar para vocês verem. Está aqui. Agora, eu vou levantar um pouquinho, viu? Aqui eu coloquei a argila. Que é para dar certo. Isso. Aí, aqui, eu vou fazer isso, ó. Venho com um. Aí, coloco bem, ó. Firmo. Isso. Dá para ver aqui, gente? Dá. Agora, você tem que passar, né? Não dá para vender, não. Só um minutinho. Aqui, eu estou passando. Ó. Faz chamar aqui, ó. Isso. Aqui, eu estou colocando musbo sisal. Olha que lindo. Tem pedrinhas, Marcelo. Pronto. Então, eu vou deixar somente com musbo sisal. Aí, aqui, eu vou vir, ó. Vou terminar de botar aqui as folhinhas. Olha que coisa linda. Olha, Pipos. Está muito bonito. Para vocês fazerem aí, ó. Cada um vai no seu. Podia ter mais galho? Pode. Mas, eu vou colocar o pé do jasmin, ele é assim, esse cano assim, esse... Isso. Ele é bem alto. Quem lembra? Agora, pode abrir. Bata o print. Bata o print aí. Isso. Agora, vamos lá. Tira os comentários. Desativa os comentários. Ativa os comentários. Vamos lá. Vou ativar os comentários. Pode soltar. Pode soltar, Marcelo. Está limbrado. Vou deixar ele aqui, né? Está bom? E aí? E aí, que eu saio aquele pico. Deixa eu ver. Pronto, está bom. Está com medo. Melhorou, Pipos? Pronto. Agora, eu já botei os comentários. O que é que vocês acharam do meu pé de jasmin? Gostaram? Gente, o pé de jasmin tem um tronco bem altão, né? Ele é só um tronco fino, cheio de folhinha assim. E aí, depois, ele abre em cima um bocado de galho, né? Não abri muito, mas vocês gostaram, ó. Olha aí como ele está lindo. Aí, aqui, é que dá para a gente ver bem, porque cada buquê desse tem três buquê, ó. Cada galho desse tem três, mas está lindo. Bem natural. E cada flor é com cinco pétalas. É, cada galho é com cinco. É por isso que essa flor do algodão combinou. Certo? Deu certinho aí. Pronto, vocês estão vendo bem direitinho agora, ó. Super amei. Está topzero. Aliou os comentários do povo, Marcelo. Show de bola. Lindo, amei. Qual foi a flor do algodão que foi usado aí? Foi a flor do algodão, viu, Pipos? Ó, que foi utilizado. E foi também a papola cíntia. Deixa eu baixar que não está dando para ver, não, né? É porque ele está tão alto. Mas, sabe, tem um pouquinho para botar ele aqui do meu lado? Eu vou colocar ele de lado, que agora nós vamos conversar. Olha, Marcelo, vou colocar aqui. Pronto. Isso. Pronto. Tira aí. Agora ficou... Agora não está vindo a Pipo. Está dando para ver, Pipo, agora? A Pipo Ju? É, você fica... Pronto, né? Cadê a Pipo? Estou vendo a Pipo, não. Sei, não. O meu foi. Pronto, Pipos. Então, pronto. Esse aqui foi o nosso arranjo de hoje. Do Jasmine. Ele está grande. Eu acho que é melhor botar o contrário mesmo, viu? Vou colocar ele aqui. Pronto. Pode deixar ele aqui assim. Pronto. Pronto, Pipos, né? E agora... Olha aí. Anota, Marcelo. Vai falando aí. Lendo com o meu lado do pessoal. Pronto. Quantos minutinhos tem aí? Chegou agora a hora de chamar pessoas para falar conosco. Quarenta e três minutos. Quarenta e três minutos para chamar duas pessoas. Eu vou chamar aqui, viu? Cadê? Tem uma aluna que me pediu para mostrar. Uma turma de alunos que ela está dando aula aqui. Já manda aí o convite que eu falei para ela aqui. É da oportunidade. O nome dela é Dionete Flores do Vale. Só pode fazer com a flor do algodão? Não. Você pode fazer com outra também. Pode fazer com o jasmin. Pode fazer com qualquer uma flor que pareça com essa e dá para você fazer, viu? Manda aí o convite, Flores do Vale. Para eu poder te chamar. Lucimara, eu? Chamo já, viu? Porque eu falei que ia chamar para ela mostrar uma turma, né? Que ela está... Marcelo, pede lá a minha vista, meu óculos. Cadê? Flores do Vale, acho que aqui. Pronto, estou chamando. Espera aí. Deixa eu centralizar. Pronto. Estou fazendo a transmissão. Falou que quer mostrar umas alunas. Pronto, já deu certo. Olha que bom. Oi, Mara, oi. Oi, Dionete. Pronto. E aí, tudo bem? Estou aqui mais uma vez. Dando aula. Para as meninas aqui, ó. É isso aí, ó. Eita, que coisa bonita. Olha aí, Pimpos. Ela já está ensinando. Viu? Aí, de um tom. Olha os arranjos do seu filho. Olha. Que lindo, né, Pimpos? Deixa eu tirar aqui os comentários para vocês verem melhor. Pronto. Olha ali, quanta coisa linda. Quantos trabalhos maravilhosos. Produção total. Muito bem. Que maravilha, né? Que bom, que bom mesmo. Para mim, amigo. Ó, estou aqui com as alunas. Está distribuída aqui nas duas salas, que é muita gente. Essa é a Gigi. Oi, Tugene. Beijo, gente. Tudo bem? Gracinha. Gracinha. Tudo bom? Tem um aqui que está descansando aqui. Só, Tugene. Eita, coisa boa. As outras estão aqui na outra sala. É Vani. Beijo, Vani. Flaviana. Olá. Olá, meu amor. Olha que benção, né, Pimpos? A Celina. Essa daqui é a mais chata. É. Uma vez e gente. Não é nada, filha dela. É. Aqui é a Bete. Beijo, meu amor. Essa é a Jussara. Oi, Jussara. Oi, Jussara. Tudo bom, né? Que bom. Estou maravilhada com os trabalhos aí de vocês, viu? E aqui, mais duas. Lurdinha. Beijo, Lurdinha. E lá, Lúvia. Beijo, meu amor. Pô, que bom. Parabéns, Lúvia. Pois é. Fiz uns arranjos natalinos aqui. Não concluí todos. Ainda vou fazer mais essa semana. E aí, vieram aqui fazer uns arranjos. Muitas aqui já estão vendidos. Só vieram terminar, fazer para poder entregar as clientes. Olha que coisa boa, né? Que maravilha, viu? E aí, tu já está dando dois cursos na tua casa, né? Você dá dois cursos por mês. É assim? Como é? Isso. É aqui na minha casa mesmo. Monta os arranjos. E aí, elas vêm e escolhem. Aí, tem direito a fazer dois arranjos. Aí, leva para casa dois arranjos grandes e bonitos. Tá vendo aí? Quer dizer, como ganhar dinheiro é só o que tem, né? Vendendo arranjos, ensinando, não é verdade? Isso. Tem uma pessoa aqui que quer falar com você. Espera aí um pouquinho. Eu quero mandar um beijo para a minha fã, Iane. A minha fã, Iane. Diga a ela que eu estou mandando. Um abração e um carro cheio de caranguejo. Para você também. Um abraço, cheio, queijo e um caminhão carregado de caranguejo. Estou tendo no lugar dela. Eu estou dando uma delícia, caranguejo. É verdade. Pronto, Ju. Se pôs aqui, é assim. Eu estou, mais uma vez, fazendo o curso aqui com elas. Elas têm o prazer de vir fazer, de vir fazer os arranjos. E eu fico muito feliz com tudo isso. Graças a Deus. E dia 14 do 12, aqui novamente. Outro curso, já para concluir o restante dos arranjos natalinos. Pronto, que maravilha, né? Tem muitos que eu já fiz aquele grande branco da saia. Eu não fiz, eu frisei. É. Que bom. Frisei, mas vou concluir. Aí eu vou terminar ele, para no dia 14 elas veem aqui, ele pronto. Pronto. E, ó, estou feliz, porque ganhei em terceiro lugar. Ah, tá bom. Que maravilha, né? Tá ótimo. Então, eu... E é porque muita gente não conseguiu votar. E aí... Mas estou feliz. De qualquer jeito, estou feliz que eu ganhei. Estou entre as três. Amém. Tá bom. Por isso que Deus continua te abençoando. E esse é o segredo. É perseverar. Fazer arranjo para a vida. Amém. Ensinar, criar, transformar. E botar o conhecimento em prática, né? Porque quanto mais você praticar, mais você vai se capacitar também. Eu estava aqui dizendo a elas, nesse instante, eu acho que eu peguei a doença da people just. Não faço arranjo pequeno. Eu pelejo para fazer um arranjo pequeno. Elas reclamando aqui desse arranjo, que é muita pétala. Eu disse, eu peguei a doença de just. Eu não consegui fazer arranjo pequeno. É. A gente está pétala, viu? A gente vai se transformando, vamos se transformando. E aí não tem jeito, viu? Acabou arranjamento mesmo, não é verdade? Pois tá bom. Muito obrigada pela oportunidade. Tá bom. E dizer que estou muito feliz e continuo vendo você todos os dias. Amém. Mesmo que eu não consiga ver na hora, mas depois eu vou lá e assisto. Pois tá bom. Um beijo para você. Fica com Deus. E sucesso. Tchau. Beijo. Obrigada, Ju. Tudo de bom. Tchau, tchau. 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 Eita coisa boa. E o bom é isso, né, Pip? Eu vou ativar aqui, não tenho que chamar outra aqui para falar com vocês. E o bom é isso, é você praticar, é você se motivar, é você fazer, né? Isso é bom demais. Eu fico assim, maravilhada. Tem alguém aqui dizendo eu, chamei aqui a outra. Eu, deixa eu ver. Fazer uma transmissão com Sueli Mil. Tá aqui, chamei. Aguardando. Pronto. Deu certo. Ó que benção. O que é isso que é? É a gente. Eita, Sueli, tô me lembrando. Oi, Ju. Tudo bom? Tudo ótimo, meu amor. Oi, Ju. Olha quem tá aqui, ó. Mostra pra ela, né? Ó, vai dar uma batidinha. Foi uma cartinha, não foi? Isso. Pronto, eu recebi sua carta. Recebi o chocolate. Quando a Marcelo até vai no Rio. A Yane recebeu também. Então, hoje ela guarda essa cartinha lá da Pipa ou Mirim. Viu? Aqui tá todo mundo aqui querendo te ver. Beijo, lindas. Olha. Valeu. Obrigada. Obrigada, digo eu, viu? Que coisa maravilhosa, viu? Que carinho. Uma cartinha que tá guardada. Que Deus abençoe vocês. E aí, tão fazendo flor? Estamos fazendo. Estamos aqui. Como é o nome da menina dela que eu esqueci? É a... Kiara. Kiara, né? E aí, Kiara? Tá fazendo flor uma avó? Essa foi eu que fui. Olha. Tá aí, Pipa, os mirins. A flor que a Kiara fez ajudando a avó. Muito bem. Que maravilha. E essa outra linda, 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 linda? E a outra nessa? Fala com ela, Pipa. Oi, amor, Pipa, o menino. Beijo, 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 beijo. Ah, se eu pudesse estar aí, mandar um abraço bem, gritando. Mas receba o nosso abraço daqui. De todo jeito, é bom, né? É. Muito bom. Agradeço por tudo que você sempre passa por mim. Para o público. Muito obrigada. Muito legal. Muito obrigada. Estamos juntos. Amém. Obrigada também por tudo, viu? Isso, valeu. Beijo. Beijo. Deus abençoe vocês, sua casa, seu trabalho, sua família. E seja nada do que vencedora em tudo quanto você fizer, tá bom? Amém. Obrigada. Tudo de bom para você. Dá uma abraço, dá uma bela. E no céu. Oi, Herói. Tchau, Herói. Oi, Herói aqui. Já vai em cima. Já vai em cima. Já vai em cima, meu caro. Tchau, Pimpo. Beijo. Que é um beijo. Aí manda aqui, é um beijo. Eu sou ele, um beijo. Um caminhão carregando o caraguejo. Tchau. Tchau. Ô, coisa boa, né, gente? Deu até vontade de chorar agora. Tô maravilhada. Pronto. Eu vou salvar agora aqui. Vou me despedir de vocês. Um beijo. Muito obrigada por estarem comigo aqui. Vou salvar a live agora. Vou botar pra vocês. Quem chegou depois que eu comecei, pode voltar a assistir. A live vai ficar salva, tá bom? Essa aula foi preparada com muito amor, com muito carinho. Dizer pra vocês que sexta-feira, na nossa página do Facebook, estão as três horas novamente. E amanhã, a nossa aula, três horas, maravilhosa. E Natalina, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau. Beijo. Agora eu falei. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.